Pulgar, prepara o terreno que eu tô voltando. Enquanto eles dormem, a gente cresce com essa frase que acabou aqui, a quarta temporada do seriado Sintonia. Galera, eu estou de volta aqui pra falar que é oficial, vai acontecer a quinta temporada do seriado Sintonia. E nós vamos falar sobre esse assunto a partir desse momento, então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Tava pronto pra sair dessa vida, meus irmãos. Mas aí veio os vermes, o sonho acabou. Fala família de Atecetra, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Galera, nós tivemos aqui uma ótima quarta temporada do seriado Sintonia. Nós tivemos aqui vários acontecimentos. E essa quarta temporada deu a entender aqui que de repente não iria acontecer uma quinta temporada. Por quê? Porque eles deixaram aqui meio que fechadinho aqui a história. Tivemos algumas despedidas, algumas comemorações, algumas resoluções. Fiquei longe da minha mulher e dos meus filhos, tive que fugir. O Nando acabou aqui fazendo algumas coisas pra beneficiar ali a sua amada, a sua querida. E o MC Donny conseguiu até que enfim aqui um selo pra dar continuidade ali ao seu sucesso. E ao sucesso de mais algumas pessoas na comunidade. Então nós tivemos, digamos que aqui, uma quarta temporada que se de repente acabasse teria aqui uma conclusão satisfatória. Mas galera, com um grande sucesso que foi essa quarta temporada ficando no top 10 nas gringas. Mas olha só, o seriado Sintonia está muito bem aceito. Aqui no Brasil, Sintonia ficou duas semanas ali no top 1. Grande sucesso da Netflix. E é claro que depois dessa medição aqui de audiência, digamos assim, a Netflix bateu matéria e chamou mais uma vez aqui por uma quinta e última temporada do seriado Sintonia. É isso mesmo, vai acontecer, é oficial, eles anunciaram pra gente. E nós vamos ter aqui uma quinta e última temporada pra finalizar aqui com chave de ouro. Pra acabar tudo, pra fechar aqui a história do Nando, da Rita e também do Donny. Galera, pra você que estava esperando essa informação, agora é oficial, vai acontecer. Donny, eu sei que deu ruim, mano. E olha só, já vamos falar aqui de uma possível data de estreia, porque a gente não brinca, já deu uma boa pesquisada aqui. Mas antes de continuar com esse assunto, eu quero pedir pra você que é novo por aqui, pra você que gosta da Sintonia, se inscreve no canal, dá essa força, dessa moral. Fico muito grato, ó, de coração. Muito obrigado pela sua inscrição e o seu joinha. E quero pedir também pra você que é fã do seriado Sintonia, comenta aí embaixo que eu quero saber de você aí, o que você achou dessa grande notícia, porque vai acontecer. Vamos falar aqui da data de estreia, porque não estou de brincadeira, a galera realmente é oficial, vai acontecer. Claro que nós vamos ter aqui a quinta temporada do seriado Sintonia, mas com a greve dos roteiristas vai demorar um pouco. Aí você me pergunta, Joe, mas o que que Sintonia tem a ver aqui com a greve dos roteiristas? E eu já vou deixando pra você aqui que eu estou só te trolando, não tem nada a ver. Eu acredito que Sintonia vai acontecer ainda em 2024, porque eles já pegaram a manhã aqui de como gravar o seriado Sintonia. Desculpa, meu irmão, vocês não merecem isso aí, tu fiz merda. As coisas vão melhorar. Então será que rápido a equipe aqui com desíla vai correr atrás aí pra mais um ano, e nós poderemos ter aqui então mais seis episódios pra fechar com chave de ouro, porque eles colocaram oito no total, porque de repente poderia ser a última temporada, e aí eles fizeram aquele fechamento, mas com aquela ponta solta, enquanto eles dormem a gente cresce, e foi assim que finalizou essa quarta temporada, e galera, essa quinta temporada promete demais. Nós tivemos um formiga dando algumas entrevistas aí nos podcasts, e ele falou que de repente caberia um roteiro aqui pra ele, digamos que comandar tudo daqui. Não, vai não, vai não. Enquanto isso, o Nando iria passando ali as fitas, assim como aconteceu com o Badá lá nas temporadas anteriores. Então nós poderemos ter aqui uma parte do Nando passando aqui as ordens aqui pro Formiga, e logo em seguida ele vai sair, é claro que ele vai voltar e tocar o terror. E só aí nós teremos aqui o fechamento pro Donnie, pro Nando, e pra Rita aqui pra quinta e última temporada, que realmente é oficial, vai acontecer. E você, gostou dessa informação? Eu gostei demais dessa informação, a Netflix jogou bonito, mandou muito bem. Pra mais uma renovação aqui pra quinta e última temporada do seriado, sintonia é oficial, vai acontecer. Então aguardem assim que eu tiver a confirmação da data de estreia, deixarei pra você com certeza aqui no canal de 8 e 7, então se inscreve no canal de 8 e 7, porque assim que eu tiver a informação da data de estreia, vou deixar pra você com certeza aqui no canal, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, se você é novo por aqui, senta o dedo no like, se inscreve aí e seja bem-vindo ao canal de 8 e 7. Eu sou o Joe, quero agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, quero agradecer também pelo seu joinha, o seu like, aquele like da confiança, aquele like da quinta temporada do seriado Sintonia. Galera, senta o dedo no like, dá essa força, dá essa moral pro canal de 8 e 7, e se você é novo por aqui, se inscreve, pois nós vamos falar muito ainda de Sintonia, Impuros, Arcanjo Renegado, tem muitas séries brazuca pra gente falar por aqui, beleza? E vou deixar aqui um vídeo anterior aqui, sobre a quinta temporada do seriado Sintonia, e mais uma playlist aqui pra você conhecer melhor o canal, se você não conhece ainda. Fui, até a próxima.